No vídeo de hoje galera vai ser um vídeo mais informativo do tema seguinte Caminhoneiros protestam em rodovias e ao menos de 16 estados Então se você não está nesse vídeo porque você quer saber um pouco mais sobre o que ocorreu ou o que irá ocorrer Vai deixando o seu like aqui embaixo para o like no canal, mas espero que você esteja muito bem Então like um segundo vídeo se você gostou, se você não gostou do vídeo e pode sair mais vídeo nesse show E também já se inscreva nesse canal porque nesse canal você vem toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que o terceiro vídeo e você vai curtir demais, demais, demais Então bora parar de choração e bora pro vídeo porque esses são vídeos mais dinâmicos, então pessoal Um dia após o discurso do presidente Jair Bolsonaro em Brasília e em São Paulo No qual criticou o STF, o Supremo Tribunal Federal, e voltou a defender o voto impresso Caminhoneiros decidiram parar em vários pontos da estrada em pelo menos 15 estados Especialmente na região sul, em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte Na quarta-feira de outubro, um grupo de caminhoneiros decidiram bloquear a esplanada dos ministérios em Brasília E tentou chegar a lugares de acesso do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso De acordo com as lideranças de categoria que não endossam os protestos dos caminhoneiros As paralisações são organizadas por grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro Segundo o Ministério da Infraestrutura, que gerencia movimentos como este Foram registrados nessa madrugada pontos de bloqueio a estradas federais e estados como a Bahia Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Maranhão Em Santa Catarina, a imobilização chegou a ameaçar o abastecimento e a Polícia Rodoviária Federal Entrou em ação para liberar as estradas Segundo a pasta, o movimento é espontâneo Não há a coordenação de nenhuma entidade setorial do transporte rodoviário de cargas E há com posições das mobilizações heterogêneas Não se limitando a demandas ligadas à categoria Informou a pasta em nota A pasta disse ainda que não há previsões de que o bloqueio nas rodovias Afetem o abastecimento de produtos no país Mas a situação já se preocupa as distribuidoras de combustível A Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logísticas NTCE Logística Que diz congregar 4 mil empresas do setor Disse em nota que as paralisações poderão causar seros transtornos Com greves consequências no abastecimento de produtos Como alimentos, remédios e combustíveis Entidades representativas de caminhoneiros autônomos Dizem não apoiar os protestos Um dos líderes da greve, Francisco Burgart Conhecido como Chicão Caminhoneiro Pretendia entregar nesta quarta-feira um documento ao presidente do Senado Rodrigo Pachico Pedindo a destituição de ministro do STF Supremo Tribunal Federal E diz também, eu vou ler aqui porque ele escreveu O povo brasileiro não aguenta mais a forma impositiva que o STF vem se posicionando O povo brasileiro está aqui Esplanda dos ministérios Buscando a solução E só vamos sair daqui com a solução na mão Disse Chicão Que preside a União Brasileira dos Caminhoneiros UBC Em um vídeo que circula pelas redes sociais Mas como já passou esse dia e esse vídeo está sendo postado Depois vocês podem ver que não virou em nada Pelo que eu sei até agora não virou em nada Mas se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like aqui embaixo porque o like funciona com uma espécie de termo muito pra mim Com um like eu consigo medir se você gostou ou se você não gostou do vídeo e posso fazer mais vídeos nesse estilo Também é se inscrevendo nesse canal porque nesse canal eu saio toda segunda, quarta e sete horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que o outro Tenho certeza que eu vou curtir demais, demais, demais E o último recado que eu quero dar pra vocês é Me siga no meu site se você está desprezando aqui em cima Porque lá no meu Instagram eu estou postando a minha rotina, o meu love style em vídeos de comédia E você não pode perder Então vai lá me seguir Gente, assista os próximos vídeos que são bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou e até mais Fui